E se é o Michel Trouxe essa flor pra outra flor Moro, esquece o que passou E eu perdoo todos os seus zeros Vamos começar tudo de zero Eu me confesso, amor Não sou nenhum perfeito Baby, a sua amiga Eu te traí com ela Vamos recomeçar Agora é pra valer Vamos recomeçar Baby, baby Agora é tua vez Pra me perdoar pra te ver E tudo o que eu peço Baby, baby Agora é tua vez Pra me perdoar pra te ver E vamos ser felizes Se é de coração Vamos recomeçar Eu esqueço tudo Também é pra me perdoar Sou teu pé do amor Me perdoa Eu me confesso, amor Não sou mulher perfeita Sabe o seu amigo Eu te traí com ele Baby, baby Dessa vez tem de ser pra de vez O seu perdão, girl É o que eu mais desejo Eu sei que eu irei Mas não foi com desejo Agora é tua vez Agora é tua vez De me perdoar Baby, baby Agora é tua vez Pra me perdoar pra te ver E tudo o que eu peço Baby, baby Agora é tua vez Pra me perdoar pra te ver E vamos ser felizes Vamos recomeçar Vamos recomeçar Vamos recomeçar Tudo de novo Eu sei que fui inútil nessa relação Mas tudo o que eu quero Baby, é teu perdão Farei tudo de novo Por nossa relação Minha flor de lixo Tu és a mulher Que eu sempre quis Prometo te amar Te fazer feliz Não precisas duvidar Que hoje em dia eu vou cuidar Diante dos seus pais Vou me apresentar Agora é sua vez Perdoa pra de vez Te fazer feliz É tudo o que eu desejo Sabes muito bem Que o gato amo Então deixa de chile Que volta logo a casa Baby, baby Agora é tua vez Pra me perdoar pra de vez Pra me perdoar E tudo o que eu peço Tudo o que eu quero Baby, baby Agora é tua vez Pra me perdoar pra de vez E vamos ser felizes Baby, baby Agora é tua vez Pra me perdoar pra de vez Pra me perdoar E tudo o que eu peço Tudo o que eu quero Baby, baby Agora é tua vez Pra me perdoar pra de vez E vamos ser felizes Vamos ser felizes E vamos ser felizes E vamos ser felizes A próxima vez Caio